Bom pessoal, estou aqui para demonstrar o nosso sistema emissor de SAT. É bem simples, cadastro da empresa, cadastro dos clientes, cadastro dos produtos com a parte fiscal. E para lançar um SAT é muito rápido. Escolhe o vendedor, escolhe o produto, vai a quantidade, pode escolher a condição de pagamento, no caso vamos fazer uma venda à vista de 6. Vamos lá, gravou, gerou a parte do lançamento financeiro, transmitir SAT, sim. Vai aparecer para impressão do SAT, instantaneamente a gente já visualiza o SAT, está pronta a nossa emissão do SAT. Fazer mais, a gente pode consultar o SAT também, consultar o SAT emitido no dia, reimprimir, essas coisas. Vamos fazer um SAT com mais itens. Vendedor, venda direta, vou escolher um produto, posso passar o leitor de código de barras, posso escolher o produto da minha lista. Vamos lá, vamos fazer um SAT. Transmite o SAT, emite o SAT, está aí o nosso SAT, sistema pronto para uso. Obrigado, boa noite.